O mercado de criptomoedas está meio devagar, o mês de outubro chegou, e as pessoas estão querendo saber onde estão as altas nos preços, e isso vai deixando alguns investidores impacientes. Mas calma pessoal, que tudo isso faz parte do jogo, tudo isso faz parte da jornada do investidor, seja no mercado cripto, seja no mercado de ações, não importa. É exatamente por isso que poucos chegam ao final e recebem a tão esperada recompensa. E espero que você esteja firme, quero te ver no final dessa temporada e das próximas que virão. Nesse vídeo trago boas notícias e algumas mais notícias. No momento temos esse cenário aqui nas Meme Coins. Dogecoin que é a principal moeda, e está com uma leve alta na última hora. Nas últimas 24 horas, Dogecoin está registrando uma queda, e nos últimos 7 dias, Dogecoin está com uma alta de 1.56%. Shiba Inu está com um cenário parecido com a de Dogecoin. O Shiba Inu está com uma leve alta. Nas últimas 24 horas, Shiba Inu está com um recuo de 3.63%, e no acumulado semanal, o Shiba Inu está com uma alta de 6.89%. Confere que temos um cenário similar aqui na Pepecoin. Já a Baby Doge está com um recuo na última hora de 3.44%. Nas últimas 24 horas, a Baby Dogecoin está com uma alta de 7.69%. E no acumulado semanal, a Baby Dogecoin está com uma alta de 21.68%. Agora você está vendo o mercado de criptomoedas em sua totalidade. Temos um recuo em todo o mercado em torno de 1.90%. Confere que o Bitcoin na última hora está com uma leve alta de 0.25%. Nas últimas 24 horas, a principal moeda do mercado está recuando 1.37%. E no acumulado semanal, o Bitcoin está com uma alta de 2.35%. Confere que o Ethereum na última hora está com uma leve alta de 0.12%. Nas últimas 24 horas, o Ethereum está recuando 0.17%. E no acumulado semanal, o Ethereum está com um leve recuo de 0.91%. Estou gravando esse vídeo na parte da tarde do dia 8 de outubro. E temos nesse momento o sentimento do mercado marcando 49 pontos. Ele está indicando que o sentimento é neutro. Não temos um mercado ganancioso e nem com medo. O sentimento está simplesmente neutro. Apesar das quedas que vimos agora há pouco, em grande parte do mercado, ele não está apresentando grandes movimentações. O mercado está bastante parado. E isso pode estar acontecendo por algumas razões. Uma delas pode ser a situação no mercado da China. Há cerca de duas semanas, tivemos uma forte movimentação nos mercados da China, com muitos investidores chineses colocando dinheiro em ações listadas tanto na China quanto nos Estados Unidos. O volume de negociação foi tão alto que até os aplicativos de negociação começaram a falhar. Mas depois de uma declaração feita ontem à noite, parece que essa agitação acabou, pelo menos por enquanto. É possível que parte do dinheiro que estava entrando no mercado chinês, seja por Hong Kong ou pelos Estados Unidos, esteja sendo retirado. Ou pode ser que alguns investidores estejam enfrentando dificuldades, talvez por terem se exposto demais, talvez com alavancagem extremas. Existe o carry trade no Japão, onde grandes investidores às vezes assumem mais risco do que deveriam, acreditando que o mercado vai subir, e quando as coisas mudam, eles não estão preparados, e começam a vender os seus ativos, criando um efeito cascata. É importante ficarmos atentos nessas movimentações. Eu sou bastante otimista com o mercado cripto, mas é sempre importante fazer uma análise do cenário macro para ver como as coisas estão. Tem que tomar cuidado com o excesso de confiança. Isso deixa muita gente extremamente gananciosa, e o mercado cripto adora essa turma. Tivemos um furacão recentemente nos Estados Unidos, e agora temos um outro furacão chamado Milton, que está gerando uma movimentação maior nos moradores da Flórida. Tem vários lugares onde a população já está evacuando, pois no momento que estou gravando esse vídeo, ele está na categoria 5, que é a categoria máxima. Isso está deixando muita gente apreensiva. As autoridades estão falando que esse é um dos maiores furacões já registrados. Vamos ver como isso vai impactar os Estados Unidos, e esse clima também gera a incerteza que pode estar contribuindo, nem que seja um pouco, para manter o sentimento do mercado na região neutra. Os investidores estão cautelosos nesse momento. No mês passado, após o mercado atingir o ponto mais baixo, ele subiu cerca de 26% até o final de setembro. Pode ser que estejamos prestes a ver um outro bom movimento de alta, mas tudo depende de como o mundo vai caminhar nos próximos dias. Embora todos estejam esperando que o dinheiro comece a fluir em outubro, ainda há muita incerteza, especialmente com os acontecimentos geopolíticos. Muitas coisas estão acontecendo ao redor do mundo, como furacões, tensões envolvendo a China, tem também a questão envolvendo o Israel e o Irã, e isso tem deixado o mercado de criptomoedas um pouco receoso. Mas temos aqui uma boa notícia, confirmando que um juiz aprovou oficialmente o pagamento de 16 bilhões de dólares aos credores, o que significa que esse dinheiro começará a voltar para o mercado, ao menos parte dele. Nem todo o valor voltará, pois algumas pessoas que perderam dinheiro podem não querer investir novamente, talvez ainda traumatizadas por essa experiência ruim que tiveram no mercado cripto. Mas para muitas pessoas, esse é um bom momento de recuperar o dinheiro e reinvestir no mercado, especialmente porque estamos no início de uma possível temporada de alta. Ao menos é isso que esperamos que aconteça. Furacões, guerras e muitas outras crises também aconteceram nas temporadas passadas, e no final, o mercado seguiu o seu caminho, e é isso que esperamos que aconteça muito em breve com o mercado cripto. Vários investidores que já conhecem bem o mercado cripto podem aproveitar esse dinheiro que eles estão recebendo e reinvestir nessa fase que antecede a corrida dos touros. Esse dinheiro pode ser direcionado para diferentes áreas como memes, AI, jogos, novas tecnologias, Bitcoin, Ethereum e XRP. Lembrando sempre de manter uma carteira equilibrada. Colocar todos os ovos em um único projeto ou em um único setor tende a ser bastante arriscado. Não tenho bola de cristal, mas acredito que em breve teremos uma boa alta atingindo o mercado cripto. Esse momento atual é mais um teste para ver quem realmente vai continuar e quem vai pedir para sair. Não se esqueça também que estamos em um ano eleitoral nos Estados Unidos. Teremos uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Além disso, o final de ano normalmente traz boas surpresas para o mercado. Acredito que as próximas semanas e os próximos meses serão muito interessantes para o mercado cripto. Apenas tenha paciência com os seus investimentos. Você não pode ceder à pressão que será imposta pelo mercado. Não seja dominado pelo medo. Isso tira muita gente do jogo. E na minha opinião, estamos em um momento chave. Estamos em um momento de extrema importância. Estamos à beira do mercado de alta. E é isso que eu acredito que vai acontecer muito em breve. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o universo cripto. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o mercado cripto. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o mercado cripto. Fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o mercado cripto.